O mundo anda a volta e ele gira cada vez mais As quem me desmerecia hoje implora e corre atrás Só que agora é tarde porque com elas eu não me importo Tô cercado de cachorro e tequila e o verde que eu gosto Tô cercado de cachorro e tequila e o verde que eu gosto De chavei, joguei na seda Rolei, taquei fogo e a brasa acesa Cada trago relaxava a minha mente Me deixando fora de si, fora do meu subconsciente Consequentemente, essa é minha rotina Puxar, forgar, gastar, gozar e curtir a minha brilha Nova BMW, modelo Z4 que nós tá nas pistas Cada dia da semana o mais diferente Várias piranha na lista pendente Me atende atenciosamente quando é carteira Já separa todas as peças que eu vou levar a loja inteira Vários desacreditavam e me desmereceram o dia Viu que o jogo virou, que eu não tô de touca e paga simpatia O que ontem era chinelo, hoje em dia virou uma disque O drink que era balalaica, hoje no baile se tornou whisky Misturado com Red Bull pra gelar Jack e o gelo de coco Não se pode esquecer do verde do banco é pra me deixar louco Não se pode esquecer do verde do banco é pra me deixar louco O mundo anda volta e ele gira cada vez mais As quem me desmerecia hoje implora e corre atrás Só que agora é tarde porque com elas eu não me importo Tô cercado de cachorro, whisky, tequila e o verde que eu gosto Tô cercado de cachorro, whisky, tequila e o verde que eu gosto Chavei, joguei na seda Colei, taquei fogo e a brasa acesa Cada trago relaxava a minha mente Me deixando fora de si, fora do meu subconsciente Consequentemente, essa é minha rotina Puxar, forgar, gastar, gozar e curtir a minha brisa Nova BMW, motor Z4 que nós tá nas pistas Cada dia da semana o mais diferente Várias piranha na lista pendente Me atende atenciosamente quando vê a carteira Já separa todas as peças que eu vou levar a loja inteira Vários desacreditavam e me desmereceram um dia Viu que o jogo virou, que eu não tô de toque e paga simpatia O que ontem era chinelo, hoje em dia virou com uma disque O drink que era balalaica, hoje no baile se tornou whisky Misturado com Red Bull pra gelar Jack e o jão de coco Não se pode esquecer do verde do bunker pra me deixar louco Não se pode esquecer do verde do bunker pra me deixar louco Deixa eu ver como você quer o jogo Não se pode esquecer do bunker pra me deixar louco Não se pode esquecer do bunker pra me deixar louco Não se pode esquecer do bunker pra me deixar louco